Então... Ovô, aqui em casa, é o dia inteiro dando risada. É bom demais, né, vô? Chega até doeu. E a garrafa pra passar do túnel tem que ser casca escura. Tá doido, tá ficando doido, hein? Vai só. Por quê? Se fosse um casco claro... Ele ia ver. Ele já sabia. Isso aqui não é cerveja, não. Esse aqui é outro objeto que tem aí dentro. Aí o que fez ele experimentar a curiosidade. Experimentar o gosto do líquido. Eita, nossa.